E no bem, comidilhas, 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 ou seja, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, senhoras e senhores, como estávamos alguns dias ausentes para a saudade de muita gente Estamos de volta, eu sei que boa parte das pessoas nem sequer sentiu a minha falta Mas, depois, desde o último vídeo aqui, com cara limpa, vos mostrar, falar convosco o que eu fiz Está na hora de voltar e falar de coisa séria e falar sobre o caso da Benedita Lucas Que é um caso que está a circular mais aqui nas redes sociais E sobre esse assunto nós vamos falar hoje Então, você vai fazer o básico que eu peço sempre Descer um bocado na tela, inscrever no canal, deixar o teu like E compartilhar, trazer mais amigos aqui para o entretenimento de primeira que temos aqui nesse canal Deixe, se inscreva, ative o sino das notificações, sem mais delongas, vamos ao vídeo Bom, como praticamente é um sábado, um sábado de treta, um sábado de confusão Vamos começar com o assunto que nos traz aqui ao vídeo Que é o caso da Benedita Lucas Que foi encontrada em um caso amoroso E nessa situação eu vou basicamente resumir o resumo do resumo Porque aqui é o trecho, é o lixo da internet angolana E aqui você só vai encontrar o resumo do resumo daquilo que já foi resumido Então, basicamente sobre esse resumo Vai resumido, é basicamente resumido Pelo seguinte, a jovem Benedita Lucas Que essa história nós temos Ela muito mais contada por parte do seu Até aquele momento que é gravado aquele vídeo namorado Que é o Paulo Sérgio Moreira É esse, lembrei, eu sou bom de lembrar as coisas Então, o que acontece basicamente? O Paulo Sérgio Moreira teve uma situação um tanto constrangedora Com a sua então, até o momento Naquele momento da gravação daqueles áudios Namorada, mas eu não sei porque eu tenho uma sensação de déjà vu E me parece que eu já vi essa história, essa situação Em algum local, em algum momento Não como áudio, mas sim como vídeo Mas pronto, irrelevante Voltando sobre o assunto principal Então, o Paulo Sérgio, né? Diz na gravação Que ele tinha passado o dia com a Benedita Passaram o dia, tiveram junto Se abateram, fizeram o que um casal de namorado normalmente faz Até que chegou o momento Que o Paulo teve que sair Então, quando ele sai Acho que já é na parte da tarde Quando ele sai, ele deixa a sua namorada Só que, quando ele liga na namorada A namorada fala Não, tô a sair, vou pro banco Depois, não, tô aí tomar banho Depois, não sei o que Ele começou a ver aí Umas movimentações Um tanto quanto Como é que se chama Essas coisas que os famosos gostam de falar Um quanto quanto suspeitas Lembrei Então, ele viu umas movimentações Suspeitas da namorada E começou também a suspeitar De algumas coisas Já que Ele tinha algumas informações Que tinha um gajo Que tava muito ali A rondar a namorada Mas ele não tinha certeza De que já acontecia Ou aconteceu alguma coisa Entre eles E nesse caso Entra a terceira pessoa Que é o Nidio E esse Nidio Tinha carro Conhecia a moça E tal E ele Aí a rodar Não sei se naquela questão da ronda Deixou passar Ele depois Fica a saber que Ela A namorada Benedita Tinha se encontrado com o Nidio E Nesse encontro Que teve com o Nidio Passaram muito tempo E ela volta A falar com o seu namorado Sérgio Já alcoolizada Um bocado grogue Da cabeça E Ela diz Que só vai ao encontro Do Nidio Porque o Nidio Queria O contato De uma amiga Então Ela como boa amiga Estava ali Para passar O número da vana Porque ela também Queria ligar Não sei o que Um monte de confusão Um monte de complicação Que a própria Benedita Não estava a conseguir Complicar Quer dizer Concluir Ou É para resolver Não estava a conseguir resolver Porque as perguntas Que o Sérgio Lhe fazia Era demais E ela Não conseguia Responder Aquelas perguntas Como resultado O Sérgio Faz algumas ameaças Podemos assim dizer Onde ele diz Que ela iria sofrer Que ela iria ficar mal Não sei o que mais Mas para quem Ouve aqueles áudios Consegue perceber Que o Sérgio De certa forma Só foi ali Constatar O que ele Praticamente Já sabia Né Dá para ouvir Mesmo Para quem Consegue Ouvir com coração O Sérgio Só estava a constatar Porque ele Não se mostra Um tanto Quanto Surpreso Nem nas acusações Que ele vai fazendo Nem A forma Que ele vai falando Com a Benedita Então Ele vai já falando Você vai sofrer muito Você é isso Você é aquilo Você vai se dar mal E blá 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 Mas também Nessas acusações Que ele vai fazendo Não são acusações Um tanto Quanto fortes Ou veementes Aquilo Para quem Realmente Estaria chateado Estaria nervoso Para quem se lembra Nós já tivemos casos Assim parecidos Relembrando Como a Anelka Ficou famosa A nível nacional Que foi um caso Idêntico Aonde Também Estava Ou também Estava de um Triângulo amoroso Mas o parceiro Da Anelka Estava full pistola E queria mesmo Matar o outro Até estava Contratar Assassinos E tudo Mas Nesse caso Você ouve Mas consegue Entender E ouvir Que ele não Está assim Tão mal Não está tão Chateado Está decepcionado Eu O que eu fui Entendendo Era mais Uma questão De decepção Do namorado Que até aquele momento Amava muito A sua namorada Descobriu Que estava A ser traído Agora O que acontece O que deixou Todo mundo Estupefacto É que Começamos a receber Algumas Imagens Num tanto Quanto Desconexas Daquilo que foi O assunto Dos áudios Que nós fomos recebendo Primeiro Foi O vídeo Onde Supostamente O Sérgio Teria Partido Destruído Mesmo O telemóvel Da Benedita Nenhuma Confirmação Apenas Vimos Alguém Atirar O telemóvel Todo o partido A sair fumaça E tal E a dizer Que aquele era O telefone Da Benedita E que Foi destruído Porque estava A brincar Com o moço Há possibilidades Daquele vídeo Ser verdade Porque a voz Que se ouvia Naquele vídeo Era um tanto Quanto semelhante A voz Do Paulo Sérgio Moreira No caso Mas Tudo mudou Toda a situação Mudou de foco Quando Houve informações De que O Paulo Teria Espancado Brutalmente A Benedita Aí A situação Mudou Derrota Mudou Derrumo As pessoas Começaram Já se perguntaram Mas Panko Fez o que Piorou Quando Cai Nas redes Sociais Uma foto De uma moça Supostamente Ser a Benedita Que lhe fizeram Um W Na cara De pancada Mesmo Epa Foi brutalmente Espancada E a cara Aberta Com um W E a escorrer Sangue Todo mundo Falou Epa Essa aqui Passou dos níveis Já não tem mais Passamento de pano Essa aqui Tem mesmo que ir preso Não tem como Passar pano Pesso E E E a toda A internet E a fatiga 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 Até que O Che agora Aguenta No seu trabalho Investigativo Na sua movimentação Vai até Conseguir O contato Do Paulo Sérgio Moreira E consegue É Tentar Ali O ponto Epa Direito de resposta Melhor dizendo Então nesse direito de resposta O Paulo Sérgio Explica Que É uma situação Antiga Foi Um caso Que eles tiveram Já há muito tempo E ele principalmente Que foi O Lesado Da situação A situação Realmente aconteceu Foi sim um triângulo Amoroso Foi corneado E Ele Já Tinha Deixado A Benedita Já há muito tempo Porque essa situação Aconteceu Em março Então Já foi Há muito tempo Atrás Por isso Eu disse Que eu tinha Um bocado De déjà vu Não me lembro Se naquela época Tinha viralizado Mas algo parecido Já aconteceu Em algum momento E eu já vi Algo do gênero Mas O Paulo Afirma Categoricamente Que ele Não espancou A Benedita Aquelas imagens Que estão a circular Não é Da Benedita Lucas E até Essa situação Só se tornou Pública Porque a Benedita Teve uma discussão Com uma amiga Que espalhou Esses áudios Devido a uma chateação Que tiveram Entre as duas Ela espalhou Os áudios E a Benedita No caso Se sentiu muito mal Por ter sido espalhada Então Ela está precisando De assistência Psicológica E quem está A prestar Essa assistência Pagando O psicólogo É o Paulo Sérgio Porque ele Tem alguma Afeição Ainda Pela Benedita E ele não Quer que Ela Fica mal Ou pense Em outras Coisas Devido a Essa situação Que ela está Espalhada Nas redes Sociais Então Esse Basicamente É a conclusão Vamos esperar Se por acaso A própria Benedita Vier a público Falar alguma coisa Mas o que é pouco provável Mas até a esse momento Há o entendimento Do público E para o público Ficar saber E ter a sua Curiosidade Saciada Daquilo que O entendimento Do caso De Benedita Lucas Está resolvido Não houve Um espancamento É o que se está a falar O Paulo Sérgio É que veio falar Ele disse que não houve Um espancamento Não fizeram um Y Na cara Da moça E a moça Está Bem Então pessoal Esse foi Basicamente O vídeo Espero que você Faça O que eu te peço Sempre Descer um cara A tela Se inscrever No canal Se ainda não for inscrito Deixar o teu like Ativar o sino Das notificações E para mais vídeos Aqui como esses Esclarecedores Se calhar Possa trazer Mais alguns Deixe nos comentários Qual é outro vídeo Esclarecedor De situações Aqui da banda Que você queira Que eu Esclareça Se inscreva Deixe o like Ative o sino As notificações Assista esse vídeo Que está aqui Deixa nos comentários O que você achou Desse vídeo Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei